Fala aí pessoal, beleza? E o vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês aí como tá verificando aí a sua conta do TikTok Lembrando que nossa conta aqui foi cadastrada com e-mail, então a gente vai ensinar aí a verificar o e-mail dessa conta Aí se você criou uma conta do TikTok, tá começando a receber aí, tá ganhando inscritos, tá ganhando views A melhor dica é você tá verificando essa conta aí o mais rápido possível E no meu caso aqui, o vídeo de hoje, a gente vai ensinar apenas tá adicionando o e-mail corretamente No caso aí a gente criou um e-mail específico pra essa conta e a gente vai ensinar agora como verificar Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo Você vai abrir aí o seu TikTok, clicar aqui pra abrir o TikTok E agora você vai clicar aqui no perfil Chegando aqui no perfil, você vai clicar na opção aqui dos três tracinhos no canto, ó Vai dar um clique nessa opção E aqui vai abrir a opção aqui de configurações e privacidade Vou deixar a câmera focar Você clica na opção de privacidade aqui, configurações e privacidade E aqui você vai vir na opção de conta, ó Vou clicar na opção aqui de conta E agora você vai clicar na opção de... Corte E chegando aqui em conta, você vai clicar na opção de informações da conta Agora você verifica que eu tenho um e-mail cadastrado aqui, ó Lembrando que esse e-mail aqui eu só uso pra tutorial Então não tem problema se eu vazar ou deixar de vazar Você vai clicar aqui na opção de e-mail E aqui vai ter a opção de verificar e-mail Você repara que o e-mail aqui, ó Vou até fechar aqui a janelinha Você repara que tem um pontinho de exclamação do lado do e-mail Se seu e-mail tiver esse pontinho de exclamação Quer dizer que ele não foi verificado Então como é que eu faço pra estar verificando? Você vai clicar no e-mail Agora vai abrir essa janelinha aí, ó Pedindo pra você verificar E você vai clicar na opção aqui de verificar e-mail Aí você vai vir pra essa tela Onde basta você clicar na opção aqui de enviar código Pronto, ó O código foi enviado aí pro seu e-mail que você cadastrou E agora basta você digitar o código aqui, ó E como é que eu localizo esse código? Você vai fazer o seguinte, ó Vamos voltar aqui pro início Agora você vai abrir aí o seu e-mail No meu caso aqui, ó Eu vou tá abrindo aqui meu e-mail Só um instante Pronto, pessoal Acabei de abrir aqui meu e-mail E você repara que já tem um código aqui do TikTok Então vou tá adicionando esse código aqui, ó Vou abrir o e-mail do código E você repara que tem um código aqui mesmo, ó Basta você copiar o código Vou voltar pra janela onde tá pedindo o código Agora basta eu colar o código aqui, ó Ó, não tem como colar Mas de toda forma, ó Como eu já sei o código, ó Só basta eu digitar meu código agora Pra tá verificando o e-mail, ó Pronto, ó Após eu ter digitado o meu código O meu e-mail foi verificado com sucesso E você observa que o símbolo de exclamação Do lado do e-mail aqui Sumiu, ó Você repara que o meu e-mail foi verificado, ó Agora só tem a opção de eu alterar o e-mail Ou desvincular o e-mail E eu espero ter ajudado você aí de alguma forma Não se esqueça de deixar o like aí Se inscrever no canal Ativar o sininho E até a próxima Valeu E é nóis